Olá, bem-vindo de volta a este caminho que você se propôs a fazer junto conosco de como transformar a sua dor em amor. Este é o nosso segundo encontro. Se você ainda não assistiu o primeiro, é interessante que você faça uma busca no nosso canal, aqui na nossa página, Missão Shalom Recife, e depois volte aqui para continuar com esse momento do segundo dia. Hoje nós veremos as formas inadequadas de encarar o sofrimento, da onde vem esse sofrimento que nós vivemos, e também um exemplo adequado de como viver o sofrimento. Antes disso, eu queria só fazer uma recapitulação daquilo que nós já vimos na semana passada, bem breve. Então nós vimos que existe, aqui a humanidade, ela é como um organismo espiritual. Então todos nós estamos de certa forma conectados uns com os outros. E que existia um plano original da graça de Deus para nós, que foi perdido com o pecado. Então toda a harmonia que existia a respeito da criação de Deus sobre o homem, ela fica manchada com o pecado. E aí nós perdemos os dons pedra naturais, da imortalidade, da impecabilidade e da impassibilidade. Vimos também que boa parte do nosso sofrimento, ele é decorrência dessa fuga de Deus, desse afastamento que nós temos de Deus. Vimos que todos os homens pecam, todos os homens pecaram a partir do pecado original. E se todos pecaram, nós sofremos também a consequência do pecado do outro. Então o sofrimento ele é gerado a partir do nosso pecado, porque nos afastamos de Deus, mas também pecados que os outros cometem e que nos atingem. Vimos que na vivência desse sofrimento, a grande ajuda e a grande sabedoria é a saída de si. Saída de si ao encontro do outro. Do grande outro que é Deus, mas também do outro que são os irmãos. Então encontrar sentido na vida de oração, na vida fraterna, dividindo a vida com outras pessoas, vivendo com outras pessoas, com seus amigos, com seus irmãos, com seus familiares. E também a evangelização, é uma grande saída de si. Vimos que também precisamos passar pela experiência com a divina misericórdia. Ser misericordiados por Deus, entender que ainda pecadores, Deus está sempre pronto a nos socorrer. Falaremos mais também sobre essa misericórdia hoje. Também o caminho de descentralização, porque o fechamento em si, o narcisismo, ele é fonte de grande tristeza. E a abertura aos outros, a grande alegria das nossas vidas. Vimos ainda na vivência dessa descentralização, a importância do diálogo. Que implica compaixão, compreensão e perdão. Precisamos aprender a dialogar. Precisamos aprender a fazer concessões. Precisamos aprender a ser um pouco menos orgulhosos. O ideal seria não sermos orgulhosos. Precisamos caminhar nessa perspectiva, para que possamos ouvir o outro, a opinião do outro, a visão do outro. Isso é abertura ao diálogo. E também, cheios de esperança, amar, dar e libertar. Amar porque nascemos do amor. Dar porque a vida é um dom. E libertar porque fomos libertos por Jesus. Então, hoje vamos falar um pouquinho como encarar o sofrimento. Aliás, as formas inadequadas de encarar o sofrimento. Uma dessas formas é fazer de conta que eu não estou sofrendo. Então, eu vivo a minha vida e ignoro a presença do sofrimento. Eu faço de conta de que ele não existe. As pessoas me perguntam e eu simplesmente digo que não estou sofrendo. Às vezes, esse caminho pode até ser, se esse silêncio encontra sentido na cruz de Cristo e você silencia para viver aquele sofrimento unido a Cristo, ok, mas não é desse sofrimento que eu estou dizendo. É quando você sofre, se lamenta e se ressente, porque os outros não sabem que você está sofrendo, mas você não diz que está sofrendo. Então, você faz de conta que ele não existe simplesmente para os outros, né? Mas ele existe e está lá. Por isso, é completamente inadequada essa postura. A outra é não sentir o sofrimento. Não sinto porque eu não sofro a dor. E por que eu não sofro a dor? Porque eu não tenho tempo de sofrer a dor. Eu encho o meu dia, a minha rotina, com tantos afazeres, tantas atividades. Eu não tenho um tempo de parar e refletir sobre aquilo que eu estou vivendo. Sejam elas as realidades boas ou ruins, eu não paro para refletir sobre quem eu sou, sobre a pessoa que eu estou me tornando, o que eu estou sentindo. Eu não paro para refletir e dar tempo para mim mesma. E isso, vou anestesiando a minha vida, né? Eu não sofro nada. Também posso, diante, por exemplo, das dores físicas. Na menorzinha das dores, eu já vou e já começo a me medicar, porque eu não quero sentir dor. Não existe possibilidade de sentir dor alguma. Uma outra postura inadequada é o contrário, exatamente o contrário dessas duas primeiras. É o sentir demais. Eu sofro muito, tudo me custa muito, tudo me dá muita dor. A minha dor, ela é maior do que a dor de qualquer outra pessoa ou de todo mundo unido. Na verdade, essas pessoas normalmente costumam achar que ninguém mais sofre. Que só ela sofre. Ou então, quando você diz, por exemplo, Nossa, minha unha encravou. Dói tanto. Ah, e a unha dela, quando encrava, dói muito mais do que a sua. Então, também é uma perspectiva bastante equivocada de encarar o sofrimento, né? Porque eu não dou uma justa medida para aquele sofrimento. E me fecho tanto que eu não consigo enxergar que as outras pessoas também sofrem. Porque todos sofrem. Todos, sem exceção. E a quarta postura inadequada seria, então, descontar nos outros o meu sofrimento. Então, se eu sofro, todo mundo tem que sofrer. E aí, se torna uma pessoa insuportável, que ninguém quer estar perto, né? Porque todo mundo sofre junto com ela. E aí, aquela dimensão de sofrer o pecado do outro. Certo. E de onde é que vem todo esse sofrimento? Que nós, né? Que a humanidade toda, inteira, sofre. Todo o sofrimento, ele é consequência de uma perda. Uma perda nas mais diversas realidades. Pode ser uma perda material, uma perda espiritual, uma perda emocional, uma perda psíquica. Toda perda provoca sofrimento. Uma perda da saúde, a perda de uma pessoa querida, né? Diante da morte. Quanto a dor, quanto o sofrimento. Também a perda da confiança em alguém, ou da confiança de alguém. Também provoca grande dor. A perda de um emprego. E as consequências dessa perda, que geram tantas outras perdas, né? A perda do emprego, ela vai gerando um efeito em cadeia de muitas outras perdas. De maneira particular, se você é o arrimo da sua família, né? Se o seu salário é aquele mais importante dentro da sua casa, aí é mais grave ainda essa situação. A perda de moradia. Poderia ser a perda do emprego. A perda de dinheiro. As pessoas, às vezes, têm grandes investimentos e, diante dos desafios, às vezes, perdem grandes quantias de dinheiro. Isso provoca muito sofrimento. Pessoas que descem o nível das suas classes sociais. Quanto sofrimento, né? Essas pessoas passam. A gente sabe que é muito difícil. Também a perda da amizade de alguém. É muito difícil pra nós. A perda da autoconfiança. Eu não tenho uma visão adequada de mim mesma. Isso gera muito sofrimento. Não tenho uma maturidade de se conhecer. O autoconhecimento muito comprometido. Certamente, ali, existe uma fonte de sofrimento nas nossas vidas. A perda da graça de Deus, diante do nosso pecado. Nós sabemos que todo pecado mortal, ele nos rompe com Deus. Mas, até mesmo os pecados veniais. Existe um santo que diz que, se nós pudéssemos ver, num plano espiritual, o pecador, ele vira as costas para Deus. Diante de um pecado, é a mesma coisa que dizer para Deus. Deus, eu lhe odeio. Por isso, eu peco. Então, essa dimensão, ela causa em nós sofrimento. A perda da graça de Deus na nossa vida é uma grande fonte de sofrimento para nós. E deixar de receber algo. Talvez que eu nem saiba que eu precise daquilo, mas a falta daquilo em mim gera sofrimento. Então, quando eu deixo de receber algo que eu tinha direito, eu estou perdendo. Se eu estou perdendo, eu estou sofrendo. Então, toda perda causa o sofrimento. Então, é daí que elas veem. Que elas adorem o sofrimento, certo? E qual seria, então, o modelo adequado? Então, qual é o caminho adequado a viver essas perdas e o sofrimento e a dor que advém deles? A gente hoje vai falar sobre um modelo desse sofrimento. Na nossa terceira aula, nós vamos descer mais nessa dimensão do sentido, encontrar o sentido no sofrimento. Mas hoje nós vamos conversar sobre este modelo, sobre essa figura que, diante de tanto sofrimento e tanta dor na sua vida, pôde viver de maneira tão grandiosa, dando tanto sentido. Uma vida tão doada, uma vida feliz, cheia de gratidão a Deus, cheia de exultação, de alegria, de louvor, que é a vida da Virgem Maria. Então, eu queria que você pegasse comigo a sua Bíblia, a Palavra de Deus, em Lucas 1, a partir do versículo 46. Diz assim, E despediu de mãos vazias os ricos, acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometeram a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Então, esse é o canto que Maria proclama quando ela visita Santa Isabel. E Isabel tem a criança no seu ventre estremecida, porque é inflamada do Espírito Santo. E diz, né, como posso receber, a que honra receber, né, a mãe do meu Senhor. E aí Maria, então, proclama esse grande hino de louvor a Deus. Então, se a gente meditar na vida de Maria, a gente vai ver esse movimento de saída de si. Esse movimento que, diante de uma perda, a resposta não é a paralisação. Não é ficar presa em si, mas é a saída de si. Então, nós vimos que na história de vida de Maria, acontecem coisas boas. A anunciação é algo muito bom, é maravilhoso. Maria, como toda boa judia, sabia que o Messias viria, sabia que ele viria, se encarnaria no seio de uma virgem. E aí, ser essa virgem, certamente, é um motivo de grande alegria pra Virgem Maria. Ela que desconhecia o pecado, e justamente por desconhecer o pecado, sabe muito bem o que é o sofrimento. Pode parecer contraditório, mas não é. Maria, como vivia na perspectiva do amor a sua vida toda, ela sabe muito bem o que é o afastamento de Deus. E ela sofre por isso, sempre sofreu por isso. E até hoje, né, quando nos vê nessa condição de pecadores, ela sofre muito por nós. Por isso ela insistentemente nos diz pra nos convertermos e rezarmos, certamente, porque ela sofre muito com o nosso pecado, com o nosso afastamento de Deus. Mas é só alegria a vida de Maria? É só exultação? Não. Embora a vida dela tenha sido um eterno louvor a Deus, é um eterno louvor a Deus a vida da Virgem Maria, mas ela também comporta os momentos de grande dor, de grande sofrimento. Então, logo depois desse momento que Maria tem a anunciação, ela tem a grande dificuldade da incompreensão de José diante do plano de Deus. E José que secretamente decide abandoná-la. Então, pra ela, o abandono de José certamente foi uma grande dor, um grande sofrimento. É óbvio que depois existe a intervenção divina, que José recebe o anjo em sonho, mas a rejeição, ela existiu e isso provocou certamente grande dor a Virgem Maria. Depois o novo desafio, diante do momento em que eles tiveram que ir para o recenseamento e a criança não tem um lugar para nascer, não tem um lugar digno. Ela nasce, então, em um estábulo, na manjedoura. Depois a perseguição de Herodes, tem a fuga para o Egito. Depois na apresentação do templo também, antes disso, quando foi dito a ela que uma espada transpassaria sua alma. E eu gosto de lembrar uma pregação que a Mir deu, a cofundadora da comunidade Shalom, nossa cofundadora, quando disse que ela não se importou com essas palavras, porque ela ficou muito mais chocada com aquilo que foi dito a respeito do menino. Quando o profeta diz que o menino seria a causa de dor, que o menino seria a causa de só erguimento, mas também de queda de muitos. E aí ela já no seu coração, meu Deus, mas o que vai acontecer com o menino? E é claro, a espada vai transpassar a sua alma, mas ela não se importa com isso, ela está preocupada com o menino. E também toda a dor de Maria ao longo da vida de Cristo e na sua vida pública e no seu caminho, no Calvário, a sua paixão, a morte de Cristo, toda a dor. Então Maria em nenhum momento deixou de sentir essas dores. Às vezes a gente tem a impressão de que para Maria foi difícil, mas não foi sofrimento, foi. Ela não é a senhora das dores, não é um dos títulos que nós clamamos a pietar. A Maria que recebe o corpo de Cristo morto, é óbvio que ali existiu muito sofrimento, mas sobretudo existiu sentido. Maria sabia o sentido da sua vida. Maria se conhecia, sabia quem era, de onde veio, para onde iria, qual era a sua missão, e por isso ela vive sob a perspectiva do amor. Então toda a dor sentida pela Virgem Maria, ela é vivida sob a perspectiva do amor. Porque ela dá sentido para aquilo. Alguns santos vão dizer, para aquilo que eu digo é a vivência em si. Alguns santos vão dizer que a cruz é a grande alegria de Cristo. E para nós isso pode soar muito estranho, né? Para muitos de nós isso pode soar como uma grande loucura. Mas Cristo sabia que na cruz Ele estava salvando a humanidade. Salvando a humanidade inteira. Nos salvando, me salvando e salvando você. Então que alegria do coração de Cristo. E aí eu queria pegar com vocês um trecho de uma pregação que Raniero Cantalamessa fez para a humanidade em 2017, quando nós estávamos reunidos com ele em Assis. E é bem interessante porque ele vai fazendo algumas reflexões acerca da misericórdia divina. Essa misericórdia que estende-se de geração em geração, como nos anunciou a Virgem Maria. E ele vai fazendo algumas colocações que eu queria, que eu quero trazer para vocês, para que vocês também possam mergulhar nisso comigo. Então ele vai dizer o seguinte, que na trindade não existe misericórdia, certo? Na trindade, no movimento de amor do Pai, de Jesus e do Espírito, nessa união perfeita de amor, no amor, né? Que é a Santíssima Trindade, não existe misericórdia. Aí ele vai dizer o seguinte, Não, há somente amor, porque misericórdia quer dizer uma concessão, um dom e na trindade existe amor no estado puro, não a misericórdia. Que o Pai ame o Filho não é misericórdia. Que o Filho ame o Pai não é misericórdia. É necessidade, porque o Pai é Pai enquanto ama o Filho. Que o Filho ame o Pai não é misericórdia, é amor puro e necessidade livre. Aí olha o que ele nos diz, O amor se torna misericórdia quando cria criaturas livres, eu e você. Porque ali o seu amor se torna um dom gratuito de misericórdia. E aí mais adiante ele vai dizer assim, Que o pecado faz sim de tal modo a misericórdia de Deus de dom gratuito, que é o dom que cria, algo mais se torne perdão. Então era o dom gratuito que criou. Mas com a queda do homem, com o pecado, então essa misericórdia de dom gratuito, ela se torna algo além ainda disso, além do dom gratuito. Que é o quê? O perdão. Por quê? Olha as palavras dele. Porque para perdoar, Deus deve sofrer. O perdão de Deus é sofrimento. Por quê? Como um pai que é rejeitado pelos seus filhos. E aí aqui, embora a gente ainda vá falar muito sobre o sentido do sofrimento, mas aqui nós já temos um grande, uma grande sabedoria para a nossa vida, sobre como vivemos o nosso sofrimento. Não somos nós criados à imagem e semelhança de Deus, isso não foi dito, nós já somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus nos cria, nos cria livremente, nos cria por um gesto livre do seu amor, mas também nos cria livres, porque nós somos criados à sua imagem e semelhança, nos cria livres para que nós também possamos ser essa resposta de amor, tal qual ele é. Somos à sua imagem e semelhança, porém pecamos. Vivemos essa dimensão de desarmonia, de afastamento de Deus. Mas aí ele está dizendo aqui, então nós precisamos nos realizar enquanto imagem e semelhança de Deus. E aí ele diz, o perdão de Deus é sofrimento. Opa! Deus sofre? Deus sofre. Para perdoar, Deus sofre. Deus sofre? E aí, a gente começa a entender que o sofrimento nas nossas vidas, ele não deve ter essa perspectiva tão negativa que nós damos a ele. Significa que existe muito sentido no sofrimento. Significa que amar só é amor quando dói. É! É amor só quando dói, só! E aí eu queria dizer aqui, ainda avançando um pouquinho, seria muito interessante que vocês tivessem acesso a essa pregação. Ela está nessa revista Escuta, que é a da Convenção Shalom, pelos 35 anos da comunidade, em 2017. Aí ele diz aqui, e aí eu queria pedir uma licença para falar um pouquinho sobre a dimensão matrimonial, porque o matrimônio, ele é causa de grande alegria para nós, mas ele também pode ser causa de muita dor. E nós sabemos que no mundo em que vivemos hoje, onde a família, ela é tão atacada de todos os lados, onde existe esse estímulo ao fim da destruição, daquilo que é a ordem do que é a família, a destruição da natureza do que é a família. Então, eu queria pedir licença para falar sobre isso daqui um pouquinho, que Ferranheiro Canceladense coloca para nós, que é o seguinte, a primeira misericórdia, isso cabe para todos nós, a primeira misericórdia deve ser exercitada na família. Então, onde é que nós vamos aprender a perdoar? Qual é a escola do perdão? É a família. Nós precisamos aprender a nos perdoar. E aí ele continua, e mais precisamente no casal, entre marido e mulher, porque acontece no matrimônio aquilo que aconteceu na história entre Deus e a humanidade. No início existe o amor puro. Não é verdade? Só mais tarde, quando a humanidade peca, vem a misericórdia, o perdão. Assim também acontece no matrimônio. No início existe o amor, não existe a misericórdia. Ninguém se casa por misericórdia, não é verdade? Casa-se por amor. Porém, quando passa o tempo, surgem os problemas, os limites das pessoas. E então, somente a misericórdia pode fazer com que tudo não se despedace. Mas a misericórdia, compreendida no sentido bíblico, que não é simplesmente para perdoar as pessoas. É um pouco perigoso pensar que temos sempre que perdoar as pessoas. A misericórdia no sentido bíblico é ternura, é compaixão, é sentir junto, é sofrer junto. Não é só a perspectiva de que os outros me fazem o mal e eu preciso ficar perdoando, perdoando. Não, eu também provoco o mal. Eu também preciso sair de mim e alcançar o outro que tem alguma necessidade ou alguma perda em que eu preciso alcançar. Então, é esse movimento de Deus que é um Pai que está sempre pronto a nos perdoar porque a sua misericórdia se estende de geração em geração. Voltando ainda ao Magnífica, quando Maria diz que a sua alma glorifica porque Deus olhou a sua pobre serva. Porque Deus realizou nela, em nós, ela sabia que realizando nela realizaria em todos os homens. maravilhas! A sua misericórdia se estende de geração em geração. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações do soberbo, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Deus é Deus, Deus é Deus. Saciou de bem os indigentes, despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometeram aos nossos pais. Deus não nos abandonou nunca. Em nenhum instante da nossa vida, Deus nos abandonou. E continua, conforme prometeram aos nossos pais, em favor de Abraão e sua prosperidade para sempre. E aí a gente retoma um pouquinho do que foi dito na primeira aula, de que logo, nosso primeiro dia, que logo quando Deus, diante da liberdade que Ele criou o homem, e o homem escolhe livremente se afastar de Deus e romper a aliança com Deus, Deus imediatamente se prontifica a cuidar desse homem. Deus dialoga com o homem. Deus que não dialoga com o mal, continua a dialogar com o homem, perdoa esse homem, sofre para perdoar esse homem, perdoa esse homem, este que eu estou dizendo, somos nós também, nos perdoa, e aí já começa a prometer o envio do seu filho, aquele que nos salvaria, aquele que nos enviaria, o Messias, mas o Messias que nós hoje sabemos que é o seu filho, o seu filho amado, envia para nós para nos salvar, envia para nos ensinar como é ser imagem e semelhança de Deus. Jesus que é totalmente homem, Jesus que até hoje está na trindade como homem, que é homem, mas totalmente Deus, totalmente Deus, e vem e se encara para nos salvar, óbvio, primeiramente, primeiramente é isso, Ele vem para nos salvar, Ele é o nosso Salvador, Ele é o único, que é o caminho para o Pai, Ele é aquele que abre para nós as portas que o pecado original havia fechado, mas também deixa para nós a imagem do que é ser, imagem e semelhança de Deus, nos propõe esse caminho, nos propõe um novo caminho que não, que passa pela descentralização, que passa necessariamente pela saída de si. Então, a nossa vida é essa, é uma história que comporta coisas boas e coisas ruins, e pelas coisas boas nós louvamos sempre, mas pelas coisas ruins nós precisamos louvar sempre também. Então, que possamos nos unir à Virgem Maria, possamos retomar o Magnífico e descer nele, rezar com ele, fazer lexo divina com o Magnífico, permitindo que Deus vá unindo a nossa história, porque o Magnífico fala de mim e de você. Porque se a misericórdia de Deus estende-se de geração em geração, passados mais de dois mil anos, nós somos essa geração que está ali retratada no Magnífico. Então, unindo a nossa história a essa narrativa do povo de Deus, nós somos povo de Deus, a humanidade, existe esse organismo espiritual, nós somos um organismo espiritual, então nos unamos com a Virgem Maria diante daquilo que ela proclamou e possamos proclamar na nossa vida essa verdade de que Deus é bom sempre, que esteve conosco sempre, que é misericórdia sempre, que como pai está sempre pronto a acolher o seu filho e possamos mergulhar nessa experiência de entender que Deus é misericórdia e que nós somos chamados a sermos imagem e semelhança dele, devemos também ser misericórdia para aqueles que nos odeiam. Eu espero que você possa ao longo dessa semana fazer esse exercício e também que você possa anotando quais são os seus sofrimentos, seus grandes sofrimentos. Na próxima semana nós falaremos um pouco sobre o sentido do sofrimento e é preciso que você busque o sentido em cada uma dessas situações que você sofreu e que ainda lhe causam grande sofrimento e dor. Então que você possa fazer uma lista de maneira particular quais são os cinco, os cinco acontecimentos da sua vida que lhe causaram maior dor. E que você possa pedir a graça da Virgem Maria de desde já começar a encontrar sentido nessa dor e nessas perdas. Ainda queria dizer para você se você não fez a inscrição que você faça a inscrição está no link do nosso vídeo e possamos nos encontrar na próxima semana no nosso terceiro e último encontro. Shalom!